Antigamente era difícil, agora melhorou, o jogo virou, o nego mudou, o jogo virou, esta padela, circula por amor, elas não pegam o efe, puxando a minha blusa, comenta com as amigas que sofre da viatura, pareno charmoso, a cara tá na lupa, o corpo tatuada, as novinhas ficam malucas. É o W.S.O. As novinha de hoje em dia Só gostam de bandido Entrei pra boca Virei envolvido com a cintura ignorante Feitão de 30 tiro As novinha de hoje em dia Emprei pra boca Virei envolvido com a cintura ignorante Feitão de 30 Desce para bandido, sobe para bandido Entrei pra boca, virei envolvido com a cintura ignorante Vem novinha, safadinha, senta pro bandidão Vem novinha, safadinha, fica pro malvadão Joga as peças pro alto, que jogo tudo no chão Joga as peças pro alto, que jogo tudo no chão Vai vendo, tem É o W.S.O. Antigamente era difícil, agora melhorou O jogo virou, o nego mudou Todo dia na quebrada elas imploram por amor Elas não podem me ver, que é puxando a minha blusa Comenta com as amigas por sofrer da viatura Mareno charmoso na cara da lupa Corpo tatuado, as novinhas ficam malucas É o W.S.O. As novinha de hoje em dia, só gosta de bandido As novinha de hoje em dia, só gosta de bandido Entrei pra boca, virei envolvido com a cintura ignorante Espeito de trinta tiro, as novinha de hoje em dia, só gosta de bandido Entrei pra boca, virei envolvido com a cintura ignorante Vem novinha de hoje em dia, só gosta de bandido Vem novinha safadinha, cê tá pro bandidão Vem novinha safadinha, fica pro malvadão Jogo as peça pro alto, que o jogo pôr no chão Jogo as peça pro alto, que o jogo pôr no chão É o W.S.O. É o W.S.O. Eu vou mirar na voz Eu vou mirar na voz É o W.S.O.